Lote 16, Santa Fé das 11 em leilão, tá aí 27 eu tenho, olha que beleza, 27 eu tenho e 528, 28 e 500 eu tenho, 28 e 500 oferta, 29 mil, 29 eu tenho na Santa Fé, 29, 29 eu tenho, oferta, oferta auditório por enquanto, não mais, 29 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais é condicional do nenhuma, 29 mil reais eu tenho, a oferta e 500 online, 29 e 500 eu tenho, oferta online e 30 e 500, 30 mil e 500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 30 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole uma, 30 mil e 500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas e 30 mil e um, 31 online, 31 oferta online e 500 voltou, 31 e 500 dole uma, 31.500 eu tenho A oferta auditória eu frequento E se não mais eu vou vender 32 online 32.500 eu tenho A oferta auditória eu dou-lhe uma 32.500 eu tenho A oferta auditória eu frequento E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 32.500 A oferta e se não mais Venda Lote número 41 Prisma Joy 1717 Em leilão 20.500 eu tenho 21.000 21.500 22.500 eu tenho 22.500 a oferta 23.500 eu tenho 24.500 25.000 25.000 eu tenho A oferta online 25.000 eu tenho A oferta online 25.000 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 25.500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais 26 eu tenho A oferta online, R$ 26.00, eu tenho. A oferta online, por enquanto, dou-lhe uma. R$ 26.00 eu tenho. A oferta online, e se não mais, eu vou vender. Dô-lhe duas em R$ 26.00, a oferta online. E se não mais, R$ 500.00, R$ 26.500. Dô-lhe uma, R$ 26.00, eu tenho. A oferta online, e se não mais, eu vou vender. Dá-lhe duas e vinte e seis vinte e quinhentos A oferta online Ensina mais Venda online Online Lote número Cento e sete 11 e doze Também está isento de logística Tem oferta Vinte e cinco mil e quinhentos eu tenho A oferta vinte e sete vinte e sete e quinhentos eu tenho A oferta online vinte e oito e quinhentos eu tenho Vinte e nove mil e quinhentos eu tenho Trinta mil E quinhentos eu tenho oferta online Trinta mil e quinhentos eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Não mais Trinta mil e quinhentos eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Trinta e um mil Trinta e um eu tenho Trinta e um eu tenho oferta A oferta é online Trinta e um mil reais eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Trinta e um e quinhentos eu tenho 31,500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais, 31,500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender do Liuma 32,500 eu tenho vou vender do Liuma 32,500 online 32,500 eu tenho e se não mais eu vou vender online do Liduas e 32,500 a oferta online e se não mais vendo online lote número 120 em leilão C4 Palace 10,11, 600 reais referente a logística por conta de quem comprar 10,000 reais abrimos já, tem oferta 10,000 reais eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 10,500, 11,11,500 eu tenho a oferta online 11,12 eu tenho a oferta online por enquanto e quinhentos eu tenho a oferta online 12,000 e quinhentos eu tenho a oferta 13,000 e quinhentos eu tenho a oferta online por enquanto 13,500 a maior oferta por enquanto não mais é um C4 Palace é um C4 Palace 10,11 em leilão 13,500 14,000 14,000 reais eu tenho a oferta é online 14,000 eu tenho a oferta a oferta a oferta online por enquanto não mais 14,000 reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender do Liduas 14,500 eu tenho e vou vender do Liduas 14,500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender 15 eu tenho do Liduas 15,000 reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender do Liduas e 15,000 reais a oferta online e se não mais venda online lote número lote 132 Corolla 18,19 tá aí sinistro pequena monta chassi e motor remarcado chassi e motor remarcado 65,000 reais eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 65 eu tenho a oferta online não mais 65,000 reais eu tenho a oferta a oferta online e se não mais e 6 eu tenho a oferta online 66,000 reais eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais é constitucional dou-lhe uma 66 eu tenho 67 eu tenho a oferta auditória por enquanto 67,000 reais eu tenho a oferta auditória por 8 online 68,000 reais eu tenho a oferta online 68 eu tenho a oferta online por enquanto não mais e 9 69,000 reais eu tenho a oferta auditória 69 eu tenho a oferta auditória por enquanto não mais 69,000 reais eu tenho e se não mais eu vou vender 70,000 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 71 eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 71,000 reais eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 72 e 3 eu tenho 73 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 73,000 reais eu tenho a oferta auditória e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e quatro online 74 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender pode cair o incremento para 500 75 eu tenho o incremento é de 500 75 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 75,000 reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 75,000 reais venda online 161 Toyota Yaris é um SAXL 1.5 live 2021 em leilão recuperado de alagamento partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar 50,000 reais eu tenho no Yaris 50,000 reais a oferta online e que não mais 50,000 eu tenho se quem aonde aqui da primeira 50,500 eu tenho na plateia aqui na primeira fileira 50,500 eu tenho na plateia a oferta e que não mais 50,500 eu tenho comigo na plateia a oferta não mais 50,500 eu tenho é o lote 161 Yaris 20,21 recuperado de alagamento e autorizou vendo dou-lhe uma 50,500 eu tenho na primeira 50,500 eu tenho e vou vender dou-lhe duas e 50,500 reais comigo plateia vendido na primeira fileira parabéns lote número 167 Honda Civic XR 13 14 em leilão eu tenho a oferta de 31,000 31,000 reais eu tenho no Civic e quem não mais e 500 eu tenho 32,000 32 eu tenho a oferta por aqui eu dou 32 32,000 reais eu tenho e 500 online 32,500 eu tenho online do Olhuma 33,000 33 também online 33,000 online eu tenho é isso aí mesmo 84,000 rodado é novo em Civic XR 13 14 na tela 34,500 oferta de Santo André 34,500 eu tenho online do Olhuma e quem não mais é conta pra pagar 34,500 eu tenho online 35,500 eu tenho 36 36 é de Belo Horizonte 36 eu tenho online do Olhuma e quem não mais 36 tem mais uma aqui quer? 36,000 eu tenho online mesmo 36 eu tenho 500 36,500 oferta online 7,500 online 37,500 eu tenho online por enquanto no Civic e autorizou eu vendo 37,500 eu vou vender 38,000 online eu vou vender do Olhuma 38,500 eu tenho e vou vender do Olhuma 38,500 eu tenho online 38,500 do Olhuma a oferta online 38,500 reais Belo Horizonte 38,500 vendido online 38,500 lote 175 Fiat Palio Atrac 1.01414 em leilão 3,500 eu tenho oferta online e quem não mais 3,500 é online 14,000 14,000 reais eu tenho plateia 14,000 reais eu tenho 14,000 é o lote 175 na tela mesa Palio Atrac 1.01414 em leilão 14 eu tenho e autorizou vendo uma 14,000 reais eu tenho plateia oferta 14,000 reais eu vou vender 2,2 e 14,500 online 14,500 online eu tenho e vou vender Dole uma 14,000 oferta online e se não mais eu vou vender Dole duas 15,000 15,000 voltou 15,000 reais eu tenho plateia 15,000 eu tenho e vou vender Dole duas e 15,000 reais comigo plateia oferta Se não mais, que 500 online 15.500 online eu tenho E vou vender dole uma 15.500 oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas, não mais, 16 mil Dole uma, 16 eu tenho plateia 16 eu vou vender Dole duas e 16 mil reais Comigo plateia Se ninguém mais, 16 mil Vendido, paredão, 16 mil Lote número 227 Tucson 1415 Sinistro, pequena monta 26 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais 26.500 eu tenho A oferta online 27.500 Eu tenho 28 eu tenho 28.500 oferta 28.500 eu tenho A oferta online 29 A oferta online por enquanto Quem dá mais 29 eu tenho A oferta online não mais 29 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais estou surpreendendo, 29.500 eu tenho, a oferta é online, 29.500 eu tenho, alô mesa, a maior oferta, 29.500 eu tenho, a oferta é online, não mais, 29.500 eu tenho, a oferta é online, 30 mil é para vender, se não estou surpreendendo como baixa oferta, quem me dá 30? 30 é para vender, se não já tem, vou vender, dou-lhe uma, 30 mil reais eu tenho, a oferta é online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 30 mil reais a oferta online, se não mais, venda online. Lote 287, Volkswagen Jetta, 2.0 turbo 1212 em leilão, 28.500 eu tenho, 29.500 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 eu tenho, 30.000 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 eu tenho R$ 31.000 a oferta online R$ 31.000 eu tenho online R$ 31.000 a oferta online R$ 31.500 R$ 31.500 é de Marielva R$ 31.500 eu tenho e estou pegando condicional Bolíma, R$ 32.000 online R$ 32.000 eu tenho online R$ 32.000, R$ 32.000 a oferta online R$ 32.000 e autorizou Eu vou vender uma R$ 32.000 eu tenho online R$ 32.000 online eu vou vender R$ 22.000, não mais R$ 500 também online R$ 32.000 eu vou vender R$ 33.000 online eu vou vender R$ 33.000 a oferta online R$ 33.000 eu tenho e vou vender R$ 2.000, não mais R$ 33.000 a oferta online Se ninguém mais, R$ 33.000 Vendido